Olha aquela picape Universal Studios Deixa eu fazer o seguinte Pega o Mc Donald's Pega o hospital Na volta Pega o hospital também Faz pedacinho aqui Pega o Mc Donald's 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 O que é o carro? Vamos subir aqui Coronel Seabra Só um pedacinho do Coronel Seabra de 44 Vamos explicar aqui Onde era o tamoio Tem um pedacinho do tamoio ali Ata o tomoio ali Ata o tomoio ali O prontinho Tem um pedacinho ali E aí É isso aí